O programa Iperdi é um programa de controle de hipertensão e diabetes, prevenção e tratamento na Prefeitura de Campos. A gente tem 15 polos distribuídos em vários bairros da cidade e uma média mais ou menos de 2 mil atendimentos por mês em cada polo desse programa. Na verdade é importante lembrar que o diabetes é uma doença com incidência muito grande, que mais ou menos 70% desses pacientes diabéticos também são hipertensos, têm pressão alta e em torno de 80% têm colesterol alto. Então é uma quantidade de patologias que precisam ser combatidas. Por isso o motivo desse grande mutirão hoje aqui na praça, hoje dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, é comemorado no mundo inteiro e a gente fez esse grande mutirão com medida de pressão arterial, controle de glicemia, a orientação nutricional, uma aula de ginástica mostrando a importância da mudança das atividades, mudança do hábito de vida e atividade física regular, enfim. E estamos todos juntos na prevenção e no controle do diabetes.